O noivado dela. Maria. A número regimental da cara aberta, primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da segunda sessão legislativa ordinária visada à legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro e o aumento no terminal para tanto aperte o comando e registrar a presença e posse o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião das comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir a votação e proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. ofício da Secretaria da Secretaria de Estadual de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.108-2023-2023 e 4.698-2023. Ofício da CEPRAC, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.414-2023-3.005-2023. Ofício da Defensoria Pública de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.788-2023. Ofício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.794-2023. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.795-2023. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento de número 2018-2023. Ofício do Saai, prestando informações relativas ao requerimento de número 2020-2023. Ofício da Anel, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.021-2023. Ofício do Procon Assembleia, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de número 1.185-2023. Ofício do Presidente da Câmara do Município de Igarapé. Ofício da Câmara Municipal de Machado. E-mail do senhor. Diógenes Luiz Fernandes, recebido por via Fala com a Comissão do SIG 1086-77, acerca do preço da gasolina em juiz de fora. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discutir a votação e aparecer-lhes sobre oposições sujeitas a apreciações do plenário. Projeto de lei de número 1.188-2023, primeiro turno. Altera a lei de número 20.622, do dia 15 de janeiro de 2013, que torna obrigatório a destinação preferencial de assentos para idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de coli, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no estabelecimento. é quem menciona o autor, grego da Fundação, relator, deputado estadual Adriano Alvarenga. Na qualidade de relator, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado estadual, grego da Fundação. A proposição em epígrafo pretende alterar o artigo 1 da lei número 20.622, de 2013, com o fito de incluir o rol de beneficiados dos assentos preferenciais das pessoas com neoprasia maligna em análise preliminar da Comissão da Constituição da Justiça, não se vislumbrou óbvios de iniciativa do parlamentar, no caso, em exame, que estaria legitimada pelo artigo 61 da Constituição do Estado, considerou ainda que a competência legislativa estadual da matéria, por sua vez, decora a disposição do artigo de número 24, inciso 5º, 7º e 9º da Constituição Federal, que se refere à competência concorrente para se legislar sobre relações do consumo e sobre proteção e defesa da saúde, proteção e integração social das pessoas com deficiência. A CCJ acrescentou também que o assunto está inserido no contexto da promoção dos direitos da terceira geração e que a integração do cidadão de hipossuficiente à vida social decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa nos termos do artigo 1º do texto da Constituição da República. Por fim, apresentou o substitutivo provendo a reserva de assentos para doenças graves ou com doenças incapacitantes e limitantes, e não apenas para pessoas com neoprasia maligna, tendo em vista que existem outras patologias também debilitantes. Ao analisarmos a proposta, constatamos que ela promove a importância do princípio constitucional da defesa do consumidor, disposto nos artigos 5º da 32ª e 77ª da 5ª da Constituição Federal, além de buscar dar congruidade ao princípio da dignidade da pessoa humana, acrescenta-se que o projeto, ao estabelecer o critério para o atendimento prioritário aos consumidores de que deles necessitam, também se mostram, como são antes, com a Política Nacional de Relações do Consumo, e que tem por objetivo o entendimento das necessidades dos consumidores ao respeito da sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos na melhoria da qualidade de vida, bem como na transparência e harmonia das relações do consumo. Artigo 4 da Lei Federal, de número 8.078, do dia 11 de setembro de 1990, do Código de Defesa do Consumidor. Conclusão. Opinamos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei de 1.188, marido de 2023, na Fórum Substituível 1, aprovado na Comissão da Constituição e da Justiça. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação, proporções que dispensam apreciação no penário. Requerimento de número 4.803, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhado a Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, o pedido de providência para que sejam realizadas obras de manutenção, revitalização, ampliação da infraestrutura da rede elétrica do município de Santa Rita, de Jacutinga. Tendo em vista que milhares de famílias e centenas de comerciantes estão sendo impactados pela constante interrupção de energia que prejudica a atividade comercial e a realização de atividades básicas domésticas. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento de número... Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam... Não falei tudo. Estão separados, então. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.328, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhado a Companhia Energia de Minas Gerais Semigo pedir providências para a realização da obra em caráter emergencial no município de Pequeri, com visitas a reparar, a ampliar a estrutura de energia elétrica da cidade, que têm sofrido inúmeras estabilidades nas redes elétricas, impactando a prestação do serviço. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e regionalização. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.398, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energia de Minas Gerais Semig ou pedir de providências para que se estabeleça a qualidade do fornecimento de energia do bairro da Flórida no município de Sete Lagoas, uma vez que foram notificados pela Associação dos Moradores de Bairro prejuízos ligados a queimas de elétrica doméstica e a falta de segurança diante das constantes quedas de energia. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Beleza. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende receber, discutir, votação e proposições da comissão. Sobre a mesa... Espera aí. Espera aí. Sobre a mesa, o requerimento de comissão de número 7.010, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Defesa do Consumidor Contribuinte. O deputado que subscreve, requer que, vossa excelência, nós temos, do artigo 100 e do 5º, combinado do artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência para debater a acessibilidade nas relações do consumo. Deputado grega da Fundação. Justificativo. O conceito da inclusão foi ganhando cada vez mais espada na sociedade ao longo das últimas décadas. E hoje... Não, não é? Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Defesa do Consumidor Contribuinte. A deputada e os deputadas que subscrevem, requer que, vossa excelência, do termo do artigo 100 do 5º, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os parâmetros para ampliação, aplicação de multas pelo PROCOM-MG em razão das sanções administrativas imputadas no setor produtivo em Minas Gerais. Deputado estadual Adriana Varenga. Deputado estadual Maria Clara Marra. Deputado estadual Eduardo Azevedo. Deputado estadual Chiara Biondini. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Eduardo Azevedo. O deputado que subscreve, vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública de convidados para apresentar o relatório anual de atividades do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por ocasião do Dia do Consumidor. De autoria do deputado Adriana Varenga, coloco em votação o requerimento. Deputados, com a prova, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado Adriana Rodrigues. Obrigado, Eduardo. Antes de encerrar, quero agradecer a presença da deputada Maria Clara Marra, da deputada Eduardo Azevedo, da Chiara Biondini. É a primeira reunião nossa do ano. Tenho certeza que vai ser um ano muito produtivo. Coloco essa comissão à disposição de todos vocês, colegas deputados e deputadas. Façam dela a casa de vocês. Eu estou na presidência, mas todos nós somos presidências, todos nós somos responsáveis. E toda demanda que vocês trouxeram, com certeza, vai ser muito bem-vinda. E vamos dar o resultado principal que é a resposta para a nossa população. Então, vocês, minha eterna gratidão, o meu eterno respeito, essa comissão, mais uma vez, vai estar desempenhando o seu papel, que é, com certeza, defender os nossos consumidores, os nossos contribuintes, que, com certeza, estão sendo muito prejudicados. E vimos aqui que a CEMIG é um dos pontos que nós temos que pegar firmes, com o objetivo de, com certeza, alavancar o nosso estado de Minas Gerais, que sem energia não tem progresso, não tem desenvolvimento, não tem ampliação das empresas. Então, eu tenho certeza que, através do nosso trabalho, vamos mudar esse quadro da nossa Minas Gerais. Alguém quer falar alguma coisa? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece, presente, os parlamentares, os convidados do público, presente, e convoca os membros. Ah, e a partir de quarta-feira que vem, vai ser às 13h30. 13h30, 1h30 da tarde. Convoca os membros para a próxima reunião originária, termina a navatura da ata, e encerra os trabalhos. Deus seja louvado, não é, pessoal? Aplausos. 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 Obrigado.